Fala pessoal que acompanha o Chavalzada, eclipse acontecendo aqui em Chaval Aqui não dá pra ver na câmera, mas o dia já tá todo assim, a tarde tá com a luz meio estranha Parece que nublado, parece que vai chover, e tá ali o eclipse acontecendo Vou tentar fazer um videozinho mostrando aqui com um negocinho de proteção né Pra ver se dá pra mostrar pra vocês O celular compensa um pouco a iluminação, mas tá assim estranho É como se tivesse nublado, mas o sol tá bem ali e não tem nenhum nuvem na frente É como se a luz do sol tivesse fraca, muito esquisito mesmo A gente veio aqui na gruta pra observar daqui, com a visão mais privilegiada Já tem gente ali observando Que a gente tá usando aqui nosso equipamento de alta tecnologia Tá vendo esse fenômeno, esse felômeno Aí pessoal, dá pra ver, ó Tá parecendo uma banana Aí ó Aí o máximo que a gente consegue é isso Tá vendo aí, ó É muito as posições, ó Aí o eclipse É o eclipse É o eclipse É pessoal, vocês viram aí, né Já tá até passando Aqui não mostra, mas já tá até passando O sol tá ficando mais forte aqui Como eu disse no início Tava um pouco mais fraco O sol como se tivesse nublado, né Mas já tá praticamente normal Deixa eu botar aí na frente Pode Olha aí, ó Dá pra ver Vocês conseguem ver aí, ó Aí quando eu colocar assim, ele foca em mim Então pessoal, vamos lá Já conseguimos ver aqui, né Esse fato Que só vai se repetir agora em 2067 2067 Tem várias pessoas indo ali, ó Pra gruta, pra ver E vamos indo Tchau, tchau Vou botar aqui umas imagens Do pessoal que postou no Instagram Tá certo? Fez fotos Vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Deixa o comentário A gente tá sempre fazendo vídeo aqui pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau